Olá pessoal, Moro e Bolsonaro em guerra. Este é o tema principal do vídeo. Eu sou Gilberto Martins aqui no canal Resistência Contemporânea e já quero pedir o teu apoio. Inscreva-se no canal, compartilhe nossos vídeos e dê o like. Dê o like. Moro e Bolsonaro estão realmente em guerra? É uma coisa pra gente pensar. As palavras e situações, as ações, indicam uma guerra fria, uma guerra não declarada entre eles. Eu vou torcer pela guerra. E você? Vai torcer pra quem neste conflito? O Atush, no Twitter. O Leonardo Atush, como vocês sabem, da TV 247, do site Brasil 247. O Atush, no Twitter, fez uma cronologia interessante expondo esses fatos um a um e foi falando que parece realmente indicar o conflito. Antes, porém, é bom ficarmos de orelhas, as duas, em pé, de olho, de olhos bem abertos. Os caras podem estar escondendo ou tentando esconder alguma maracutaia, alguma coisa que a gente não consegue ainda ver. Vamos aqui, rapidamente, a cronologia colocada pelo Atush, pra gente tentar ler, enxergar ou não esta guerra. Olha o que o Atush colocou. Vou ler todos os Twitters dele, que a gente pegou lá. Nós pegamos lá na página dele. Sérgio Moro e Jair Bolsonaro estão em guerra. Uma guerra fria, não declarada, mas que só terá um vencedor ou, talvez, dois perdedores. Na sexta-feira, comandada por Moro, a Polícia Federal indicia o Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, pelo Laranjal do PSL. Sexta-feira. No mesmo dia, começa a circular a revista Veja, com Moro na capa, em que ele afirma que não disputará eleições e que Jair Bolsonaro é seu candidato a presidente em 2022. Ou seja, Moro vestiu óculos escuros para ver se enganava Bolsonaro. Como Bolsonaro pode ser tudo menos idiota, na sexta-feira, ele convocou o chefe da Polícia Federal, Maurício Valeixo, que é o cara colocado pelo Moro lá na Polícia Federal, para uma reunião fora da agenda. Segundo informa, neste domingo, o jornal O Globo. Disse que falaram sobre tudo. Horas depois, a propaganda do pacote anticrime do Moro foi suspensa. Como Moro apenas finge amor por Bolsonaro, a Folha de São Paulo amanhece, neste domingo, com uma manchete em que um ex-assessor do PSL envolve o próprio presidente do Laranjal do PSL. De onde vem o documento? Da Polícia Federal. Quem dirige a Polícia Federal? O Moro. E o que faz o Bolsonaro? Da entrevista ao Estado de São Paulo, em que blinda o ministro do Turismo e declara amor verdadeiro a Rodrigo Maia. E o que faz Maia, por sua vez, diz que Moro é uma ameaça permanente às instituições democráticas em entrevista ao UOL. Então, está aí o texto do Twitter do Atush, que é interessante a gente pensar. Agora, nós colocamos aqui, para finalizar, algumas reflexões. Os acontecimentos parecem indicar uma guerra fria. Mas por que Bolsonaro simplesmente não demite Moro? O cara tem a caneta. Talvez porque Moro, mesmo em queda livre, ainda é uma espécie de seguro político ao governo federal. Bolsonaro tem a caneta, Moro tem a Globo. Precisamos também enxergar, pessoal. Existe uma campanha da Globo para salvar o Moro. A Globo talvez esteja construindo, pouco a pouco, uma chapa, ou a chapa, né? Hulk, Moro, para 2022. Façam suas apostas. Peguem a pipoca. Vamos ver no que vai dar. Tomara que o país não se ferre novamente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.